Senhor, não me desampares Nesta escuridão, tão desta, desta era Senhor, faz-me compreender Qual decisão devo eu tomar Por onde recorrer e quando devo falar Ensina-me a fazer Tua vontade Me sustente com Tua mão onipotente Vem encher hoje minha vida Do Teu Espírito Senhor E ainda quando as provas aumentam Vem e dá-me Tua saída Ensina-me a ouvir Sua voz Senhor, tire tudo o que impeça Aperfeiçoa Tua obra Que começaste em mim Senhor, anelo agradar-te Dá-me hoje Tuas forças Para poder seguir E assim poder cantar E assim poder dizer Que tudo eu devo a Ti Me sustente com Tua mão onipotente Vem encher hoje Vem encher hoje minha vida Do Teu Espírito Senhor E ainda quando as provas aumentam Vem e dá-me Tua saída Ensina-me a ouvir Sua voz Me sustente com Tua mão onipotente Vem encher hoje Vem encher hoje minha vida Do Teu Espírito Senhor E ainda quando as provas aumentam Vem e dá-me Tua saída Ensina-me a ouvir Tua voz Me sustente com Tua mão onipotente Me sustente com Tua mão onipotente Vem encher hoje minha vida Do Teu Espírito Senhor E ainda quando as provas aumentam Vem e dá-me Tua saída Ensina-me a ouvir Sua voz Vem e dá-me Tua mão onipotente Vem e dá-me Tua mão onipotente Teu Espírito Senhor Tua thou